Começou o Niki da Simoneto e é a hora da gente se atirar nessa promoção incrível que a Simoneto está fazendo, não é João? É verdade, essa é uma promoção que nós fizemos, pensada com muito carinho. A gente sabe que tradicionalmente em Porto Alegre é o mês de fevereiro, o mês que tem liquidações, que tem oportunidade de fazer negócio. E nós entramos com tudo nessa para estar ofertando aí uma campanha que ela é exclusiva, a Simoneto nunca tinha feito. E é a hora, gente. Início de ano é uma época onde a gente quer deixar a casa preparada para aproveitar o ano, não é João? E renovar aquilo que precisa ser renovado. E a Simoneto está dando essa condição para você. Você faz quantos ambientes? Três ambientes ou mais e ganha o de menor valor de presente. De presente, imagina só. Então dá para fazer aqueles ambientes maravilhosos e a gente sabe que um deles vem de presente da Simoneto direto para você. E o bacana, não é João, é que dá para fazer uma compra programada também, não é? Exatamente. O que significa isso? Vamos explicar para quem não sabe. Sim. O que acontece? Agora a gente está em fevereiro, março o ano começa para todo mundo, volta às aulas, muita gente voltando de férias. E a gente sabe que durante o ano a gente tem muitos clientes que estão para pegar a chave do apartamento, estão terminando a obra ou estão cumprindo uma reforma. Então não tem necessidade de esperar chegar tão perto de pegar a chave para garantir os móveis planejados. Então a compra programada é uma vantagem muito grande porque você congela a condição, ou seja, o cliente pode pegar a condição... Ou pode comprar nessa condição do liquida. Exatamente. Ele faz a compra na condição do liquida, mas não tem problema de a gente entregar, por exemplo, em junho, julho, agosto, setembro. Não tem problema. Então a vantagem é que a gente congela o contrato, congela a condição, congela possíveis reajustes, mas não congela o projeto. Claro. Quando estiver mais perto, se quiser fazer algum tipo de alteração, dá para fazer, não tem problema, tem uma etapa pensada para isso também. Não, e o bacana também é que o primeiro pagamento é lá para abril. Isso facilita muito. Exatamente. A gente está trabalhando com carências, ou seja, quem quiser passar essa fase agora do IPVA, da volta às aulas, né? Se quiser fazer o primeiro pagamento para abril, pode fazer com a gente aqui também. Então, como ficar confortável para o cliente, a gente consegue fazer a cara de acesso especial. Então, e com a certeza de que você vai receber o produto, a equipe é toda própria, o que faz muita diferença, não é, João? Isso aí. 15 anos aqui em Porto Alegre, com o mesmo dono, que é o Cristiano, das duas lojas do mesmo grupo, fábrica tradicional, 35 anos de mercado. Não precisa mais nada, né? Então, sim, já fomos devidamente testados e aprovados. Então, venha você também fazer parte aqui dessa família Simoneto, que é incrível, super comprometida, muito eficiente em tudo que faz. E você encontra duas Simonetos lindas aqui em Porto Alegre. Uma no Plínio Mall, na Plínio Brasil Milano, um espaço assim, ó, agradabilíssimo. E outra também na Avenida Ipiranga. As duas com estacionamento e uma equipe maravilhosa esperando por vocês. Vem tomar um café com a gente.